Neste dia dos pais, não tem como errar no presente daquele que é igualzinho a você. Antecipe suas compras e garanta o presente do seu paizão. O comércio de Santa Maria estará aberto domingo, dia 4 de agosto, a partir das 14 horas. Iniciativa CDL Santa Maria e Sim de Lojas.